Seria tão feliz Que a minha é só a solidão e o dor Já noutro tempo eu não pensava assim Mas ao contrário deste fim profundo Tu eras o amor a esperar por mim E eu queria o mundo inteiro deste mundo Tu eras o amor a esperar por mim E eu queria o mundo inteiro deste mundo Sei que nada é o que sonhamos Mas é preciso o amor sonhar na vida Prepara bem assim os enganos Para que os teus sonhos cheguem algum dia Prepara bem assim os enganos Para que os teus sonhos cheguem algum dia